As cidades hoje são, atualmente, o lar de 54% da população mundial. E pesquisas da ONU apontam para 66% em 2050. O modo como vivemos e a qualidade de vida dependerão das escolhas que fazemos hoje e nos próximos anos. A tecnologia tem o poder de ajudar as pessoas e melhorar nossas vidas. E a realidade é que as comunidades urbanas já estão respondendo a estas novas tecnologias. Seja no transporte urbano, na busca online de um endereço ou um serviço de entrega. Cada vez mais, precisamos de cidades com projetos inteligentes para impulsionar esta transformação, visando sempre melhorar o bem-estar da população.